Bom dia a todos, espero que estejam todos bem com saúde. Hoje temos quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sétima reunião pública extraordinária da diretoria de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário-geral que enuncie o único processo desta pauta para julgamento. Bom dia a todos, esta reunião extraordinária tem apenas um único processo. É o processo 48.500.3666.2020.67. Assunto, conta Covid, definição de ativos, repasses e encargo CDR. Diretor relator, Sandoval de Aroujo Feitosa Neto. Bom dia a todos. Peço aqui apenas um pequeno minutinho enquanto eu carrego o documento. Só um momentinho, por favor. Só um momento, por favor. Eu estou carregando aqui o SICOL. Só, senhor secretário, poderia confirmar para mim se o processo já está carregado no SICOL? Doutor Sandoval, a moto ainda não está no sistema. Um momento, por favor. Não, está não. Ele está com restrição. Um momentinho, por favor, senhores diretores. O documento está abrindo no modo proteção, algum problema no sistema. Eu gostaria de solicitar aqui ao apoio que apense o documento aqui no TIMS, que eu vou fazer a leitura pelo TIMS. Ok, vamos providenciar agora. Já está no SICOL. Então, a informação que eu tive que o documento já foi carregado, eu já vou fazer a leitura direto aqui do sistema. Perfeito. Confirmado que está no SICOL. Senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral e a todos que acompanham a sétima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Muito bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas aí pelo pequeno inconveniente aí do início da reunião. Vamos lá. Em 18 de maio de 2020, o decreto 10.350 regulamentou a medida provisória 950 de 2020, dispondo sobre a criação da conta COVID-19 destinada ao enfrentamento no setor elétrico dos impactos do estado de calamidade pública reconhecida pelo decreto legislativo 6 de 2020. Em 23 de junho de 2020, após análise das contribuições trazidas na consulta pública 35 de 2020, foi publicada a resolução normativa 885 de 2020, que define os aspectos regulatórios da conta COVID. No início do mês de julho de 2020, as distribuidoras de energia elétrica encaminharam à ANEL os termos de aceitação, TEAs, contendo os valores requeridos e os ativos estimados para o período, conforme disciplinado na norma. Em 27 de junho de 2020, por meio do despacho 2177, a ANEL fixou os valores dos recursos da conta COVID a serem repassados às desconcessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica relativos às competências de abril a junho de 2020. A Amazonas Energia, daqui em diante, denominada AME, não teve os valores repassados por constar no cadastro de inadimplentes da ANEL. Nesses casos, o parágrafo 9 do artigo 6º da resolução normativa 885 de 2020 prevê a possibilidade da distribuidora ceder os créditos diretamente aos seus credores, observado o disposto nos termos de aceitação e sujeito à prévia aprovação pela ANEL. Em 29 de julho de 2020, por meio da carta 73, a AME indicou os credores para a sessão de créditos da conta COVID, conforme disposto no parágrafo 9 do artigo 6º da resolução 885 de 2020. Em 3 de agosto de 2020, na sessão de sorteio público extraordinário 8 de 2020, o processo foi distribuído a esta relatoria. Em 7 de agosto de 2020, por meio da carta 77, a AME indicou novo rol dos credores para a utilização dos créditos residuais que teria direito na conta COVID. Nesta mesma data, por meio da carta 78, a AME apresentou esclarecimentos adicionais à carta 73, que foram solicitados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Em 12 de agosto de 2020, foi emitida a nota técnica 151, que, ao avaliar o pedido inicial constante da carta 73, concluiu pela possibilidade de repasse de valores da ordem de R$ 223 milhões dos créditos da Amazonas Energia na conta COVID aos seus credores. Em 13 de agosto de 2020, por meio do memorando 250, solicitei parecer da Procuradoria Federal, junto à ANEL, a respeito dos aspectos jurídicos envolvidos no repasse destes recursos aos credores. Em 21 de agosto de 2020, a Procuradoria Federal emitiu parecer 269, emitindo seu opinamento jurídico. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Passamos a palavra à Procuradoria. Bom dia, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, demais diretores. A Procuradoria foi consultada pelo relator e se pronunciou, por meio do parecer, número 269, 2020, no seguinte sentido. Primeiro, que não há previsão para que a inadimplência ser coberta tenha ocorrido no período da pandemia. E um segundo ponto é que não há exigência, pelo menos não foi previsto na resolução, para que o débito esteja aceitado e esteja inscrito no cadastro de inadimplência. Então, essa foi a opinião da Procuradoria. Então, agradeço ao senhor Procurador-Geral da Anel, doutor Luiz Eduardo. E, senhores diretores, passo agora a leitura da fundamentação do voto. O presente processo trata do repasse dos recursos da conta Covid relativos à Amazonas Energia diretamente para os seus credores, dada a situação de inadimplência da concessionária, que lhe impede de receber os recursos diretamente. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de conhecer do requerimento administrativo interposto pela AME para, no mérito, autorizar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, a realizar o repasse de valores da ordem de R$ 223 milhões relativos aos recursos da distribuidora na conta Covid, diretamente aos seus credores. A AME encontra-se inadimplente com suas obrigações intrasetoriais. E, para esses casos, o parágrafo 9º do artigo 6º da Resolução Normativa 885 prevê a possibilidade da distribuidora ceder os valores de que tem direito na conta Covid para pagamento direto da CCE aos seus credores, observado o disposto no termo de aceitação estabelecido no anexo 1 da resolução em apreço e a prévia aprovação por esta agência. A Amazonas Energia formulou, por meio de dois requerimentos administrativos, respectivamente, as cartas 73 e 77, ambas de 2020, para que os recursos aos quais a empresa indicou na conta Covid fossem transferidos aos credores da empresa. Ao recepcionar os pedidos, identifiquei a necessidade de avaliação jurídica quanto à indicação dos recursos para as empresas inadimplentes, os quais passo a esclarecer. Das questões de contorno jurídico consultadas à Procuradoria foram as seguintes. A primeira, se há necessidade de débito a ser pago, estar obrigatoriamente inscrito no cadastro de inadimplentes da ANEEL. E dois, se as consequências, se as competências do débito a ser quitado, devem estar no período da pandemia, dado o objetivo da conta Covid, de compensar a perda de arrecadação das distribuidoras durante o estado de calamidade pública. Adicionalmente, solicitei também avaliar se os repassos deveriam observar a antiguidade do débito a ser quitado. Com relação ao registro, o parecer exarado pela Procuradoria Federal opinou que não há necessidade de que o débito esteja inscrito no cadastro de inadimplentes da ANEEL. Esse ponto é importante, dado que nem todos os credores para os quais se propõem fazer os repasses dos recursos da conta Covid, registraram a Amazonas como inadimplente no cadastro da ANEEL. Com relação ao prazo, a Procuradoria sugere que não é necessária a vinculação entre o período da pandemia e os débitos a serem quitados. Além disso, também não seria necessário que a quitação dos débitos observe a ordem de antiguidade. Destaco a importância da recomendação constante no parecer da Procuradoria quanto a este aspecto, dado que, como se verá adiante, restarão débitos antigos não quitados. Passo agora a análise da carta 73, que se refere ao primeiro pedido de repasse dos recursos feitos pela Amazonas Energia. O despacho Anel 2177 de 2020 fixou para a Amazonas Energia o montante aproximado de 315 milhões de crédito a receber da conta Covid, referentes aos ativos regulatórios declarados no termo de aceitação das competências de abril a junho de 2020. Em observação ao disposto no parágrafo 9 do artigo 6º da resolução 885, por meio da carta 73 de 2020, a Amazonas Energia encaminhou ao Anel o rol de fornecedores com referência aos inadimplementos de obrigações no âmbito de contratos regulados de compra de energia, da compra de combustíveis e do aluguel de geradores, informando que utilizou como critério apontar dívidas acumuladas durante a pandemia. No intuito de avaliar a lista de credores enviada pela empresa, a SFF solicitou à Amazonas Energia uma série de documentos e informações, dentre eles, notas fiscais, detalhamento das dívidas, no intuito de verificar os credores, tipo de obrigação, valores e competências, para então analisar o critério de indicação das dívidas pela empresa. Em resumo, os débitos indicados resultam em R$ 236 milhões aproximadamente, o que corresponde a 75,07% do valor da conta Covid, alocados conforme tabela 1. Ao solicitar maiores esclarecimentos, as superintendências recomendaram retirar os valores relativos a Agreco e a GoPower, uma vez que os referidos reembolsos ainda se encontram em análise pela ANEEL, em processo específico que trata do pleito para autorizar o reembolso dos custos de geração dos municípios de Manacapuru e Iranduba, em virtude da necessidade excepcional de contratação de energia e potência. As áreas técnicas também pontuaram que os débitos não se referem ao período da pandemia. No entanto, conforme mencionado no presente voto, a Procuradoria Federal opinou, com o que concordo, que fosse afastada a necessidade de vinculação entre a competência dos débitos e o período da pandemia. Quanto às indicações de dívidas da Amazonas GT, pôs-se tratar de um dos maiores fornecedores da distribuidora e ainda, devido ao grande volume de faturas registradas no cadastro de inadimplentes da ANEEL desde 2019, a SFF questionou à Amazonas Energia as razões para as quais não houve indicação de faturas inadimplentes dos meses, de maio, junho ou julho, uma vez que restaria saldo da conta a ser utilizada. Os esclarecimentos apontados pela distribuidora foram, primeiro, os créditos da conta Covid são insuficientes para quitar todos os débitos com a Amazonas GT. Dois, há controvérsias sendo discutidas em ações judiciais entre as partes, onde se busca um acordo. Três, há controvérsias sendo discutidas no âmbito do Ministério de Minas e Energia relativas ao repasse da sobrecontratação, onde também se busca um acordo entre as partes. Quatro, a importância de que parte do saldo seja efetivamente repassado para a Amazonas Energia em razão da perda de fluxo de caixa durante a pandemia e a necessidade de conduzir ações estruturantes como o combate às perdas. No que diz respeito às dívidas indicadas da Aten, no montante de R$ 32 milhões aproximados, bem como as demais dívidas de CCEARs com diversos fornecedores, no montante total de R$ 13,40 milhões. Considerando as análises feitas com os dados e documentos apresentados, entendo que são pertinentes para o repasse direto aos credores, opinião essa corroborada pelas áreas técnicas e manifestação da Procuradoria Federal. Do exposto, excluindo-se a Agreco e a GoPower, o valor a ser repassado diretamente aos credores seria da ordem de R$ 223 milhões, conforme detalhamento da tabela 2. Aqui apresentada no voto, indicando individualmente cada credor e a conta bancária para o repasse e o depósito dos recursos pela CCEAR. Partindo aqui a partir do parágrafo 32. Em relação ao saldo remanescente da conta Covid, de R$ 91 milhões, a SFF está ultimando as análises, as avaliações relativas às indicações adicionais de credores, constante da carta da Amazonas 77 de 2020, de modo que serão avaliadas em futura decisão da diretoria da ANEL. Sendo assim, passo a leitura do dispositivo que, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.003666 de 2020, voto por, primeiro, conhecer do requerimento administrativo interposto pela Amazonas Energia S.A. para, no mérito, autorizar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEAR, a realizar o repasse de R$ 223.581.840,27, relativos aos recursos da Amazonas Energia na conta Covid, diretamente aos seus credores, conforme despacho anexo. Senhores diretores, este é o voto. Em discussão? Bom, aqui então, doutor Sandoval, a proposição é o seguinte, temos hoje duas distribuidoras que estão inadimplentes, logo não podem ser passados recursos para elas. No âmbito da dinâmica da conta Covid, o recurso é passado pelo pool de 16 bancos, tendo instituições públicas e privadas, o recurso é passado para a CCEAR e a CCEAR repassa esse recurso para as distribuidoras. No caso da Amazonas, esse recurso ficou retido na CCEAR pelo fato da empresa estar inadimplente no banco da ANEL que a SFF gerencia, tanto a Amazonas como a CEA. Aí, o que se está julgando nesse momento é um pleito da Amazonas para que esse recurso seja passado, então, transferido direto da CCEAR para os seus credores, o qual o diretor Sandoval apresenta a relação desses credores em seu voto. Essa é uma dinâmica que nós já adotamos aqui em algumas oportunidades e visa mitigar a inadimplência no setor, considerando que esse recurso seria repassado para a Amazonas para ter os credores pagos. Então, diante da inadimplência da empresa, se faz a ponte direta da CCEAR para os credores. E a matéria da CEA, assim como está sendo tratado hoje a Amazonas, também está recebendo o devido tratamento. Mas é isso, né, doutor Sandoval? Então, é autorizar que a CCEAR repasse esse recurso direto para os credores. Só um ponto que eu fiquei na dúvida, não está sendo repassada a totalidade da parcela que a Amazonas teria direito? Isso, perfeito. Primeiro, só concordando com as explicações que foram colocadas, esse modelo de fazer o pagamento direto para os credores foi exercido pela ANEL durante a designação, como todos nós sabemos. Naquele momento, as distribuidoras, inclusive a própria Amazonas, era uma designada. As empresas tinham uma dificuldade muito grande de manter-se adimplentes do setor. Então, lá atrás, durante a designação, nós consideramos esse mecanismo para repassar direto para os credores e também, antevendo alguns problemas durante o repasse da conta Covid, nós prevemos essa possibilidade e colocamos que essa autorização seria feita pela ANEL, é o que estamos processando agora. Então, dessa forma, de fato, nós garantimos que os supridores, geradores e transmissores recebam recursos que são, de fato, que lhes fazem direito. O ponto principal de não estarmos repassando todo o recurso é porque a empresa, no seu pedido, ela não fez, ela não indicou a totalidade dos devedores. Isso foi também que suscitou os questionamentos que fizemos à Procuradoria Federal. E aí, durante a instrução, praticamente já no final, a empresa indicou o outro rol de devedores. Mas, como haveria necessidade de um escrutínio maior da área e que não houve tempo de fazer, nós não estamos indicando agora. A proposição aqui é aprovarmos esses créditos e, numa segunda deliberação, pautarmos o restante dos créditos. Perfeito, doutor Sandoval. Então, fica aqui que teremos uma nova necessidade, uma nova deliberação para, também assim como está sendo feito agora, autorizar o pagamento de outros credores. Mas a grande magnitude do volume de recurso está sendo destinada agora. Acredito que a outra parcela é um residual, né? E assim, quando tiver as análises concluídas, o diretor relator também entrará aqui para o colegiado. Os valores são da ordem de 75% do que elas têm de... Apreciado, agora é 75% e fica 25%, então, para um segundo momento. Exatamente. Perfeito. Então, em votação... Eu acompanho o voto do diretor Sandoval. Também em voto com o relator. Também acompanho o voto do doutor Sandoval. Também em voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do requerimento administrativo interposto pela Amazonas para, no mérito, autorizar a Câmara de Comercialização de Energia, CCE, a realizar o repasse de R$ 223.581.840,276,00. Relativo aos recursos da Amazonas Energia na conta Covid, diretamente aos seus credores, conforme lista apresentada no voto do relator. Bom, senhores diretores, esse era o único processo da nossa pauta extraordinária. Portanto, declaro encerrada a sétima reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020. Agradeço a atenção de todos e vamos, na sequência, iniciar a nossa reunião pública ordinária do dia de hoje. Agradeço a atenção de todos e vamos, na sequência, iniciar a nossa reunião pública Agradeço a atenção de todos e vamos, na sequência, iniciar a nossa reunião pública Agradeço a atenção de todos e vamos, na sequência, iniciar a nossa reunião pública